A minha infância foi uma infância muito tranquila. Eu sempre tive uma relação fantástica com os meus pais, uma relação bastante próxima. Eu cresci nos anos 80, né? Naquela época a gente não tinha acesso a computador no início dos anos 80, então eu cresci com brinquedos de verdade, que não eram, quer dizer, todos são de verdade, mas cresci com brinquedos que eram mais elétricos do que eletrônicos, tinha um pouco de carrinho de controle remoto, umas coisas meio novidades, o Gênesis, essas coisinhas assim. Eu acho que era uma criança bem comum, bem, assim, peculiar à sua maneira, mas comum, né? Como muitas crianças da época, assim. Eu fui uma criança que não tive muito contato com computador, assim, eu brincava na rua o tempo todo, e isso que eu acho uma diferença bem grande, assim, meus priminhos pequenos que estão crescendo agora, eles é videogame o dia inteiro, computador. Você vai brincar lá fora, você vai fazer as coisas lá fora, lá fora é o mundo, né? Nem de casa não tem nada. E mesmo quando a gente, tipo, foi apresentado para os jogos eletrônicos, assim, telejogo e agora eu me denuncio, né? O Atari depois, né? Odissei e tal, essas coisas. Você jogava, você ficava um tempo lá jogando, então. Mas a diversão estava em você estar com as pessoas reais, viver experiências reais, né? Mesmo que fosse quebrar uma perna andando de skate, entendeu? Ou bater a cabeça na trave, que era feia de pedra, num campinho improvisado. Mas assim, você estava vivendo, faz parte da vida, sua experiência. Você nunca mais vai olhar aquela pedra daquele jeito, né? Você nunca mais vai tentar dar aquela bicicleta. Eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça, uma vez eu caí de bicicleta, apaguei, assim, dei cinco pontos, mas hoje eu tenho isso para contar a história, sabe? Uma pessoa que fica vidrada ali naquele cubículo, no máximo vai ter uns calos na mão de tanto jogar. Eu acho, assim, muito bonito essa coisa da infância, de ver criança brincando. Eu acho que agora meio que unificou, né? Criança e adulto brincam das mesmas coisas, né? O iPad é dela e do pai dela, quer dizer, né? O pai dela não brinca de boneca. Então, assim, unificou. Acho que perdeu um pouco. Acho bonito, assim, acho legal. Quando criança é criança, acho que você não pode pular. Não que seja pular, ela pode também, mas perde um pouco daquela identidade de criança, né? Aquela imagem de criança que a gente tem, de jogar bola, de esconde-esconde. As crianças não querem mais brincar disso, né? As crianças querem ficar dentro de casa mexendo no computador. Eu não acho legal. Eu vejo que muitos pós ficam falando essa coisa de Ah, os jovens um dia só ficam na internet. Ah, os jovens não querem nada, não sei o quê. Mas era exatamente como os pais deles se referiam a eles. Ah, esses jovens só querem saber de Beatles e rock'n'roll. Ah, só querem saber de ir pra praia. Só querem saber de não sei o quê. Acho que as gerações têm muito isso, né? De sempre, ah, sempre a minha era a melhor, ou sempre a outra era a melhor, ou mais engajada. Mais velhos, eu acho que eles, assim, eles tiveram, eles aproveitaram a mais, assim, acho que a infância deles, comparado com a gente. Porque, que nem eu tava falando, o computador aliena muito as pessoas. Essa geração mais velha, por exemplo, eles saíam, iam se divertir, iam na rua, na... jogar bola na rua, iam, sei lá, jogar bolinha de gude, essas coisas. Hoje a gente não vai jogar bola na rua. Você tem que jogar num campo fechado, todo protegido, senão... Não dá nenhum problema, né? Não tenho dúvidas que hoje é diferente, né? As... é... De um jeito estranho, a indústria do medo ganhou, né? As grades estão mais altas... Esse mundo que a gente tinha, ele não existe mais hoje. Eu não sei até que ponto ele realmente não existe mais, porque a gente não tá mais disposto a testar, ninguém tá disposto a experimentar, a deixar o filho de quatro anos na rua, até não sei que hora, pra ver se acontece alguma coisa. Né? Então a gente também acaba criando essas grades em torno da gente, pra... pra proteger de algo que a gente imagina que existe. Música... 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 Música...